Boa tarde, meus senhores, povo amigo e gentil, está entrando no ar, Portugal canta Brasil, pra divulgar Portugal, seu folclore e canções. Contamos com a pizarria do amigo Antônio Simões, Simões com sua alegria e com muita sutileza, leva para sua casa, uma festa portuguesa. Boa tarde, meus senhores, povo amigo e gentil, está entrando no ar, Portugal canta Brasil. Para que possamos manter vivas as tradições e costumes de nossa terra e nossa gente, passamos a apresentar Portugal canta Brasil, na comunicação de Antônio Simões e Simões Júnior. Onde eu tenho os meus amores, onde eu tenho os meus amores, Tu não me digas que não, terra da minha paixão Corre arcos e três arcos, corre arcos e três arcos, fama alicão a nadia, fama alicão a nadia. Música Ao cruzeiro de Sangalhos, ao cruzeiro de Sangalhos, fui encontrar quem eu queria, fama alicão a nadia. Boa tarde, amigos. Com a graça e a proteção da Santa Maria do Maio, daqui estamos mais uma vez para levar até você no seu programa, Portugal, Canta Brasil. O programa que o João terceiro foi Portugal, Brasil, aqui agora com os nossos companheiros Mané e Idália, que vão voltar no próximo final de semana, se Deus quiser, no próximo sábado, às 11 horas, se comunicando aí pela nossa querida Rádio Metropolitana do Rio para a Maneca e para a Idália. Bom final de semana, companheiro! É isso aí, é isso aí, o futuro está presente, Simão Júnior, vem aí! Em seu mundo encantado, construirá seu reinado com carinho e com firmeza, mostrará ao mundo inteiro ser um grande brasileiro de origem portuguesa. É isso aí, é isso aí, é isso aí, batam palmas, minha gente, Simão Júnior, vem aí! Simão Júnior, vem aí! A caninha verde, cana do verde raminho, caninha verde, cana do verde raminho, quem quiser a cana verde, a sua casa e malminho. Caninha verde, caninha de linda cor, caninha verde, caninha de linda cor, caninha verde, caninha de linda cor, anda cá, ó cana verde, a ardecer o meu amor. Caninha verde, caninha verde, caninha de linda cor, caninha de linda cor, caninha de linda cor, anda lá! Caninha verde, cana verde, cana verde, we are Caninha verde, cana verde, we are Por causa da cana verde, é que a filha foi ao pai Caninha verde, é que a filha foi ao pai Caninha verde, é a minha verde, caninha Caninha verde, é a minha verde, caninha Boa tarde, queridos ouvintes do programa Portugal Canta Brasil Estamos aqui, mais um sábado, pelas ondas da Rádio Metropolitana AM 1090 Para levar para todos vocês o melhor da música e da cultura portuguesa É, estamos ao vivo também para todos os lugares do Brasil e do mundo Através da internet, acesse metropolitana1090.com.br E é claro, estamos ao vivo também pelos aplicativos de rádio, de smartphone Você que tem aí seu celular, seu smartphone, seu tablet Pode acompanhar o nosso programa É só baixar qualquer um desses aplicativos que você vai poder acompanhar O melhor da música portuguesa Lembra também que o nosso programa está com transmissão para o grupo Portugal Canta Brasil no Facebook Curta o nosso vídeo, comente, compartilhe, mande a sua mensagem E é claro, esse programa de hoje, assim como programas dos outros sábados E outros vídeos da música portuguesa em geral no YouTube Se inscreva, Portugal Canta Brasil no YouTube E como vocês já puderam notar A concertina já está a tocar O fado já vai cantar O programa Portugal Canta Brasil já está no ar Já setembro vai a meio, ano de cabeça à roda Tenho meu coração cheio pra cantar É, e a equipe do programa Portugal Canta Brasil de hoje Nos transmissores e na sonoplastia Está o nosso grande amigo prefeito de Caratinga, Minas Gerais Nosso amigo Geraldo Uma boa tarde pra você, amigo Geraldo Bom trabalho, a seleção musical de Marlene Simões A produção de Carolina Simões E a apresentação direta de Oliveira do Bairro Terra de um bom espumante Terra de uma boa chanfana Terra de um bom leitão Uma boa tarde pra você, senhor Antônio Simões Simões Júnior, vamos ficar juntinhos até as duas horas e trinta minutos Levando o que é de melhor da música portuguesa, pois E pensando em você que realizamos este trabalho O ar, o meu, o seu Nosso programa Portugal Canta Brasil Portugal Canta Brasil Uma festa portuguesa no seu rádio Ai, que ótimo Meu amigo Geraldo Vamos ficar juntinhos até as duas horas e trinta minutos Nesse sábado maravilhoso aqui na cidade de Viseu Sábado ensolarado Sábado bonito aqui em Portugal Um abraço para os nossos ouvintes E o nosso carinho Fiquem ligadinhos conosco Que com certeza nós vamos procurar fazer o que há de melhor No nosso trabalho na música, na comunicação e na cultura portuguesa Hoje, hoje é claro o dia... Primeiro de julho Hoje é dia primeiro de julho Mas um dia belo, como o Simões falou, direto de Viseu Aqui está um clima muito agradável Trinta e dois graus aqui em Viseu Levando o programa Portugal Canta Brasil Para todos vocês, amigos e amigas ouvintes E é claro, o começo de um mês muito especial Um mês que eu particularmente gosto muito Porque a minha esposa e minha produtora Carolina faz nesse mês de julho É um mês que a gente sempre gosta muito E hoje é o dia primeiro de julho Dia 182 do nosso calendário Faltam 183 dias para acabar o ano Ou seja, estamos basicamente no meio do ano Oficialmente no meio do ano Chegamos ao dia 182 e faltam 183 dias para acabar o ano Hoje é o dia internacional do reggae Do estilo de música reggae E no Brasil é o dia da vacina BCG contra a tuberculose No nosso programa de hoje Teremos muita coisa boa Ou melhor, da música portuguesa Muita concertina Guitarras portuguesas Fado, folclore, chula Música pimba E muito mais Teremos também O futebol português Obviamente está naquele período De férias do futebol português Do campeonato português Que ainda não retornou Da última temporada Mas a gente vai trazendo notícias Informações também De Portugal e do futebol português Teremos também o clima ao vivo Nas principais regiões de Portugal E, é claro Muita coisa boa No melhor da música portuguesa Além, é claro Do nosso quiz do programa Que nós faremos no próximo bloco Com oferecimento da Simões Eurotour Viagens e Turismo E, senhor Simões Falando de Simões Eurotour Pessoa que quiser ir a Passa 4 em julho Quiser a Passa 4 no final de outono Pessoa que quiser ir ao Pai Eterno É só entrar em contato Não é isso? Música 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 É isso mesmo Júnior do Ibeja 14 de junho Nós estamos indo para a Passa 4 São Lourenço e Aparecida do Norte Para a grande festa junina Que será realizada No Hotel Recanto das Hortências E de 15 a 22 de outubro Vamos para a Brasília Pai Eterno e Caldas Novas Vamos aéreos Vamos sair do Rio de Janeiro Para a Brasília E depois retornar do Brasil Para o Rio de Janeiro Também aéreo Então anota aí na sua agenda De 15 a 22 de outubro E também em novembro 27 de novembro 1º de dezembro 1º de dezembro Novamente para a Passa 4 Para aquela grande festa Do final de ano Com o hotel todo iluminado O parque O lar Enfim Uma iluminação espetacular No hotel Recanto das Hortências Muita música Cães divinos Música no hotel E missa também no hotel Vai ser uma semana Realmente super gostosa E agradável Já tem muita gente inscrita E se você quiser fazer a inscrição Você pode ligar para nós E com certeza você vai fazer a inscrição Para viajar conosco Agora Se você Pretende vir a Portugal Em maio de 2024 Tem que fazer a sua inscrição Até dezembro Até o final de dezembro Faça a sua inscrição Você vai fazer Portugal Do norte a sul Mais Ilha da Madeira E Santiago de Compostela Na Espanha No total de 20 dias Você não se preocupa com nada Passagens aéreas Hotéis Transporte Olha Realmente é só de escrutar Então Essa viagem Como esse ano Vai ser realizada No mês de maio Você liga Marca o seu lugar E viaja conosco Nosso telefone 2569 59 32 2569 59 32 Ou WhatsApp 99 850 2636 99 850 2636 Júnior Olha Agora Eu vou iniciar O nosso programa Eu queria Desejar um rápido Estabelecimento A Dona Irene Brits Olha A pessoa maravilhosa Parece que teve um acidente Mas que Deus quiser Nós vamos pedir A nossa senhora Mifátima Nossa senhora Aparecida Para que ela se recupere O mais rápido possível Para a Dona Irene Uma mãezona Para nós Uma pessoa Que a gente ama Uma pessoa Que a gente adora Dona Irene Espero Onde você estiver Que você se recupere Mas recupere muito rápido Um beijo para você Um beijo para a família Para o Henrique Para nós Enfim Para a turma Zé Manel A família toda Um beijo para vocês E fé em Deus Fé em Deus Que tudo vai dar certo Que a Dona Irene Realmente é uma pessoa Que tem que continuar aí Nos dando alegria E nos dando logicamente Muito carinho Que é o que nós precisamos É contigo Júnior Vamos todos na excursão Visitar nosso país Vamos todos na excursão E com grande animação Toda a mal que vai feliz Vamos dar prosseguimento Ao programa Portugal Canta Brasil Vamos dar prosseguimento Aqui ao melhor da música portuguesa E é claro Antes da nossa primeira Faixa musical Nesta tarde de hoje Depois teremos o nosso Kiss O senhor Simões já falou Da Simões Eurotour E a gente também informa Você que quer investir Em Portugal No setor imobiliário Você que tem seu apartamento Quer vender seu apartamento Quer arrendar Ou quer comprar O seu imóvel dos sonhos Em Portugal Entre em contato Pois eu estou na representação Estou trabalhando para a Remax A maior agência imobiliária Do mundo E aqui eu estou trabalhando Em Remax Dinâmica Que fica em Viseu Mas nós atendemos A todos os lugares de Portugal Você quer ver um apartamento Em Lisboa Quer ver um apartamento Em Porto Em Viana Onde quer que seja É só entrar em contato conosco Tanto aqui pelo programa Ou pelo e-mail que eu vou enviar Você está com aquele sonho De vir a Portugal De investir no seu imóvel De comprar um imóvel dos sonhos Quer ter um apartamento Aqui em Portugal Ou para um filho Ou para uma filha Ou quer arrendar Entre em contato conosco Entre em contato Comigo Antônio Simões Júnior Pela Remax Dinâmica O nosso e-mail de contato Para quem quiser É asjunior De Antônio Simões Júnior Asjunior Arroba Remax Ponto PT Asjunior Arroba Remax Ponto PT Asjunior Arroba Remax Ponto PT É o e-mail Que você entra Em contato Conosco aqui E claro A gente pesquisa Os nossos Os nossos Os nossos contatos Para a procura Do seu Do seu contato Do seu imóvel Em Portugal E olha Nós temos aí Seu Simões Antes de iniciar O nosso programa Temos aí Nos estúdios O nosso amigo Geraldo O Geraldo Flamengo Que parece que tem Programação No Clube Social Camponeses De Portugal Então vou pedir Para o nosso amigo Geraldo Flamengo Chegar aí perto Do microfone Que eu sei que ele Que ele tem uma intimidade Já fala bastante No microfone Nosso amigo Geraldo E nos falar É claro Da programação Das programações Do Clube Social Camponeses De Portugal Uma boa tarde Amigo Geraldo Como é que está E como é que está O Clube Social Camponeses De Portugal Boa tarde Simões Boa tarde A todos os ouvintes Do seu programa E queria que Agradecer o espaço Que você está dando Ao Clube Social Camponês De Portugal No qual sempre agradecendo A vocês Radialista Pelo espaço Que vocês Dão Na nossa No Clube Social Camponês De Portugal Então teremos No dia 16 O Juno É um grande Almoço festivo No aniversário De 49 anos Do Clube Social Camponês De Portugal No qual Teremos O almoço festivo Um churrasco Completo Sardinha portuguesa Feijão A lavrador Arroz De frango A malandrinho E como opção Teremos Bacalhau A lagareiro Atrações Fica a cargo Do Rancho Folclórico Dos Camponeses De Portugal E do Rancho Folclórico Fausto Neve Da Casa De Espinho Teremos também O Fernando Santos Dando aquele Grande show Lá nos Camponeses De Portugal E também Agradecer a todos Que lá compareceram No último Domingo passado O nosso presidente Marcos Moraes Agradece a todos Que lá compareceram Você terá O estacionamento Próprio no clube Salão climatizado Com ar-condicionado E o telefone Para a reserva É 9668 119 E também Temos o telefone Do nosso presidente São Marcos Moraes 970 327 472 Querendo agradecer A você Júnior A Simões Pelo espaço Reservado Ao nosso clube social Camponês de Portugal No Código Ficamos muito E muito agradecidos Pelo espaço Que você está nos dando Nesse momento Muito obrigado Júnior Saúde e paz Para você A toda a sua família Lembrar também Que os aniversariantes O aniversariante também Que levaram Uma caravana De 15 pessoas Esse convite Será gratuitamente Dado A esse Esse integrante Ok Muito obrigado Júnior Saúde e paz Para você Maravilha Amigo Geraldo É uma alegria Falar com você Mais uma vez E a gente Como você sabe A gente está aqui Em Viseu Você está aí Nos nossos estúdios Na metropolitana No Rio de Janeiro E a gente está aqui Vendo você Aqui na imagem Com essa camisa branca Ela é bonito Você está na capital Do mundo Júnior Você está na capital Do mundo Um abraço Um abraço Para todos Aparece aí Maneca Aparece aí Na câmera Eu estou chegando Aqui na câmera Cadê você Meu irmão Um grande abraço Para você Puxa vida Que saudade Pronto Um beijo Um abraço Um abraço Para nosso amigo Geraldo E sucesso Para vocês Igualmente Tchau Um abraço Um abraço Tchau Então é isso São Simões Quer mandar um alô Para eles Também Maneca Está com uma Camisa roxa Está com uma camisa roxa Maneca Com uma bolsa Uma bolsa azul Eu sou quase homem Sou quase homem É cor cinquornal Cor cinquornal Não né É Ó Maneca Como é Que isso Camisa bonita Camisa bonita É cor única Não é cor cinquornal Não é cor única Ela é lisa E não tem Não tem xadrez Não tem lista Não tem nada Entendeu Ah é É Você está ruim do olho É uma cor só Você não está ruim do olho Não 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 Eu estou enxergando você Aqui Ai que horas Graças a Deus Então recebam Então recebam um abraço Amigo Do casal Maneca e Dália Está bem Para toda a família Está bem Igualmente Meu irmão Um beijo aí Para vocês Para essa família Maravilhosa Os anjos O Ronaldo E a família toda Obrigado irmão Fica com Deus Fica com Deus Até sábado Aliás Até sábado Se Deus quiser Claro Se Deus quiser A gente estará aí Perdoando você Está bem Falou meu irmão Um abraço meu irmão Outro Outro Tchau É meus amigos E minhas amigas Vamos então Começar o nosso programa Com a corda toda Vamos começar o programa Com o Jorge Ferreira E tem o áudio Do Jorge Ferreira Para os ouvintes Do programa Portugal Canta Brasil Ele que reside em Boston Nos Estados Unidos Há muitos anos E faz alegria Da malta portuguesa Na América E não só Através da música No mundo todo Não é só o Portugal Canta Brasil aqui Com sede no Rio de Janeiro Eu e o Simões Fazendo o programa aqui De Viseu Direto de Portugal Levando o melhor Da música portuguesa Para todos vocês E aliás Seu Simões Eu não sei Parece que o senhor Encontrou até alguns conhecidos Aqui por Viseu Esses dias Não foi? Estou aqui andando pela rua O pessoal parece que te chamou Não foi? Aliás Júnior É incrível isso aqui Ontem Ontem Estava chegando aqui Na sua casa E a tua mãe Ouviu A pessoa chamar Eu quando encostei O carro A pessoa chamar Simões Simões Não ele E a minha mulher Começou E eu não ouço Você sabe que eu sou bem louco Mas a minha mulher Estava ouvindo Chamando pelo meu nome E a gente Veio devagar E de repente Uma pessoa atrás da gente Simões Simões Tu sabe quem era Júnior? Era a nossa querida Assumpção Assumpção Marques Na ilha do Governador Assumpção Marques Na ilha do Governador Que ela mora aqui do lado Aqui do teu lado Aliás Ela deve estar até ouvindo o programa Um beijo Para a Assumpção Marques Aí Que mora na ilha do Governador É aqui de Viseu Viaja muito conosco Nas nossas excursões Um beijo Para a Assumpção A Assumpção Que é uma pessoa Que a gente gosta muito Que a gente adora Um abraço para ela É E olha Vamos então A primeira faixa musical Esta tarde E hoje Como eu falei Na voz do nosso grande Jorge Ferreira Tem o áudio dele Para os nossos ouvintes Vamos então Jorge Ferreira Programa Portugal Canta Brasil Ou melhor Da música portuguesa Eu quero enviar um abraço A todos esses portugueses Que é o nosso palhaço Para ir E não só Todos os brasileiros Que escutam este programa Incluindo vocês aí Um grande abraço Que haja de tudo de bom Sinceramente Muito obrigado Por esta oportunidade Que vocês me deram Porque eu sei Que o tempo da rádio É sempre um tempo contado Até o último segundo E sinceramente Obrigado mais uma vez Eu venho de lá tão longe Eu venho de lá tão longe Venho sempre à beira-mar Venho sempre à beira-mar Trago aqui umas covinhas Trago aqui umas covinhas Pra amanhã Pra amanhã Pra o teu jantar E pra amanhã Pra o teu jantar Deixem passar Esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar Pra gentinha da madeira Deixem passar Esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar Pra gentinha da madeira A madeira é um jardim A madeira é um jardim No mundo não há igual No mundo não há igual No mundo não há igual Seus encantos não têm fim Seus encantos não têm fim É filha de Portugal É filha de Portugal Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar Que a gente vamos bailar Que a gente vamos bailar Pra gentinha da madeira A madeira é um jardim Vem, vem cantar este bailinho Vem cantar Não tenhas medo Não vais cantar sozinho Este bailinho é poesia Quem o canta em unidade Vem sentir a nostalgia E depois fica a saudade Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar Pra gentinha da madeira Deixem passar Esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar Pra gentinha da madeira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar Pra gentinha da madeira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar Pra gentinha da madeira É filha de Portugal Canta Brasil Com Antônio Simões e Simões Júnior Direto da natureza das montanhas das Gerais Vem chegando uma água que é muito especial Aconceje é passa-quadro Passa-quadro é natural É mineral Passa o calor Passa a sede Água passa a quatro É sem igual Passa o calor Passa a sede Água passa a quatro É bem legal Água mineral Passa a quatro Água sensacional Casa Coqueiro de alimentos Sortimento e preços Baixo o ano inteiro Casa Coqueiro O seu macro estoque é um só estabelecimento Com excelentes preços Conforto e rapidez Faça-as uma visita e comprove Grande estoque de cereais Laticínios Conservas E limpeza em geral Empacotamento e distribuição dos produtos Dadá e Bola Bom Equipe altamente capacitada para atendê-lo Casa Coqueiro Avenida Brasil 109-1001-Pavilhão 53 No Seasa do Grande Rio Há já o telefone 2471-2770 E o fax 2473-1397 Nossa equipe espera por você Hotel Recanto das Hortências O hotel mais simpático do sul de Minas O Hotel Recanto das Hortências Fica na cidade mineira de Passa Quatro Quer passar umas férias agradabilíssimas? Ligue e faça a sua reserva Telefone 0 operadora 35 3371-4929 O Hotel Recanto das Hortências É uma casa portuguesa com certeza E tem na sua administração Meu amigo Diamantino Oliveira Olá, ouvintes do programa Portugal Canta Brasil Quer assistir vídeos da melhor qualidade de música portuguesa E também o programa na íntegra? Se inscreva no canal Portugal Canta Brasil no YouTube Você quer fazer um passeio inesquecível? Não perca tempo Procure agora mesmo Simões Eurotour Viagens e Turismo 2569-5932 Ou 2234-2084 Ou acesse o site simõeserotour.com.br Simões Eurotour Cada vez mais perto de você Mira Serra Parque Hotel Você vai desfrutar do mais charmoso e completo hotel da Estrada Real Luz, conforto e qualidade É um dos hotéis mais completos do Brasil Apartamentos luxuosos e confortáveis Parque aquático Quadras polidesportivas Sauna e muito mais O cardápio é maravilhoso Rua Capitão Nicolau Mota 629-4 Telefone Operadora 35 3371-5050 Hotelmiraserra.com.br Portugal, canta Brasil O melhor da música portuguesa Boa noite meus senhores Boa noite 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 É meus amigos e minhas amigas Voltamos ao vivo Com o melhor da música portuguesa Programa Portugal Canta Brasil E é claro Vamos agora Aproveitar Uma hora e 33 minutos Horário de Brasília 17 horas e 33 minutos Horário de Lisboa Vamos ao quiz Do nosso programa No qual a gente vai falar O nome dos locais Que estão comemorando O feriado municipal Essa semana Que vai entrar Do dia Hoje dia 1 Até a próxima sexta Dia 7 de julho E os nossos ouvintes Vão ter que nos dizer A qual distrito Pertence esse local Que está comemorando O feriado municipal Em Portugal Esse quiz É um oferecimento Da Simões Elotor Viagens e Turígio E vamos então Ao quiz Do nosso programa Começando então São Simões Com Almeida 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 Fica aqui na guarda Correto Pertence à guarda No dia 3 Juro Filhado municipal Em ceia Ceia? Que viseu Não Ceia no eliseu É guarda também É guarda também Porque Não errei nada É no pé É no pé Da cerra da estrela Geraldo 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 não entende nada O Geraldo Não sabe nem Onde é a terra dele Ele não sabe Nem onde é Minas Gerais O Geraldo Tá com o fone aí Geraldo? Tá com o microfone? Não tá com o microfone? É Mas olha O Geraldo Ele acertou Ele falou guarda Ele falou guarda Pertence à ceia Sei lá Sei lá Fala pra ele Olha o Geraldão Eu passei lá Não tem uma semana Aliás tem uma semana Que a gente passou lá Filhado municipal Em castanheira de pera Castanheira de pera Coimbra não Não é Coimbra Castelo Branco Castelo Branco Por aí Não sei Não sei O que foi Geraldo? É Essa ele não acertou Eu vou deixar pra depois Coimbra Pertei sobrivelmente Coimbra Exato E pra finalizar Um local que se chama Figueira de Castelo Rodrigo Figueira de Castelo Rodrigo Também sei onde é Guarda Exatamente Vá perto da Espanha Exatamente Exatamente É Pertence A Guarda Então teve só um local Que o Simões Não acertou Que foi Castanheira De pera Vamos ver se algum ouvinte Alguma ouvinte Que estão na Estão na escuta do nosso programa Através do Facebook Ou pelo WhatsApp 998502636 Manda a resposta A qual distrito pertence Um local que comemora A filha do estado municipal No dia 4 de julho Que se chama Castanheira De pera Seu Simões Vamos falar então Dos Simões E o outro viagem De turismo Júnior Nós agora De 10 a 14 de julho Vamos para Passa 4 São Lourenço Aparecida do Norte Depois De 15 a 22 de outubro Brasília Pai Eterno E Caldas Novas De 27 de novembro A 1º de dezembro Novamente Para Passa 4 E em maio de 2024 Para Portugal De Norte e Sul Mais Vila da Madeira E Santiago De Compostela Na Espanha Essa é A excursão 20 dias Onde você conhece Realmente Portugal Você não fica em casa Porque para ficar em casa Você fica no Rio de Janeiro Você vai alugar Cala É uma grana Você vai Até já é uma outra grana Então A melhor maneira De se viajar A Portugal É a excursão Você quer vir conosco No próximo ano Ligue 2569 59 32 2569 5932 Ou então WhatsApp 99 850 26 3699 850 26 26 36 Lembrando Lembrando Que Tem amigos Ligando para nós Mas nós estamos no ar Nós não temos condições De atender Você pode fazê-lo Você pode ligar para mim Para eu passar Qualquer informação Sobre as nossas viagens Você pode ligar para mim Após o termo Do nosso programa Porque as pessoas estão ligando Só que eu estou no ar Eu não ouço Porque a gente está de fome E a gente não ouve A gente não tem condição De falar Porque a gente está no ar Então após o termo Do nosso programa À tarde À noite À manhã Do feriado Você pode ligar No horário que você quiser Só no horário Do programa no ar Fica difícil De eu poder atender Porque eu não tenho condição De atender Agora mais de uma vez Meu amigo e minha amiga Se você quer investir em Portugal É a hora É a hora De você investir em Portugal Você comprar o seu imóvel Você vender Você alugiar Você quer investir em Portugal Remax Remax Viseu E Remax Viseu Simão e Júnior Entre em contato conosco Entre em contato conosco Que você não se preocupa com nada Você faz a transação do seu imóvel Você compra Você vende Pela Remax Uma das maiores empresas imobiliárias do mundo E logicamente O Júnior se preparou Para entrar na Remax Ele estudou Ele fez o curso Para entrar na Remax Então Logicamente Você precisa De uma assessoria Você precisa Você precisa De informações É com ele Liga para ele Tanto em Viseu Como em qualquer área De Portugal Remax A maior empresa imobiliária Do mundo Com certeza Seu Simões Com certeza E vamos então A próxima faixa musical Lembrando o contato Quem quiser entrar em contato conosco Para saber sobre imobiliário Sobre informações Lembrando que Nós aqui com a Remax Trabalhamos com toda a parte processual Também Toda a questão de documentação Que é necessária Porque muitas pessoas não sabem Todas as leis que tem que ser cumpridas E tudo mais Casas que tem Casas que foram levantadas Depois de 1951 Tem um tipo de documento Antes de 1951 Tem outro tipo de documento E outras coisas Peculiaridades Que as pessoas De uma maneira geral Não sabem Então você quando também Vai investir Ou vai arrendar Ou para quem você está Arrendando e tudo mais É uma questão realmente Muito séria E a Remax É a maior empresa De imobiliário Do mundo E aqui em Viseu Então Tem Portugal Qualquer região de Portugal Que você queira ver Seu apartamento Entre em contato comigo Comigo Procure Nós temos aqui O nosso e-mail Que é Asjunior Arroba Remax.pt Lembrando Que o Remax.pt Significa que é Remax.portugal O PT É uma questão Do final De qualquer e-mail E site Que venha Oriundo De Portugal Você tem certeza Que está certo disso? Exatamente Tenho certeza disso E Alemanha Pronto São finais diferentes Portugal.pt Então Asjunior Arroba Remax.pt Vamos então A próxima faixa musical Vamos a mais uma música Muito bonita Essa música Eu quero oferecer Com muito carinho Para toda a equipe Do nosso programa A minha produtora E esposa Caroline O nosso pequeno Dominique O meu pai Antônio Simão Marilene Para a Tati Rodolfo Para a Cássia Para todos os ouvintes Do nosso programa Vamos com o grupo Sons do Minho E vamos A uma meia volta E troca o par E vamos escutar o áudio Dos amigos do Sons do Minho Pido Dariosa E o Jorge Salgueiro Mandando um áudio Para os nossos ouvintes Do programa Portugal Canta Brasil Olá amigo Simões Aqui é o Jorge Sons do Minho Que eu tinha 3 anos Quando você já começou A zarilhar aí nessa rádio E eu nem nascido era Que espetáculo pá Um grande abraço Aqui de Portugal Para toda a família Simões Um abraço pai Simões Menina roda essa saia Quero ver-lhe a cor E ergo os braços E entra Nos passos do mandador E ergo os braços E entra Com o bailador Oh vira Oh que vira Oh vira E torna a virar Deixai-me entrar nessa onda Meia volta E troca o par Oh vira Oh que vira Oh vira E torna a virar Deixai-me entrar nessa onda Meia volta E troca o par Rapazes dançai com elas Dá-lhe a vossa mão Oh vira Oh vira Oh que vira Oh vira Oh vira E torna a virar Deixai-me entrar nessa onda Meia volta e troca o par Siga a vossa Siga a dança Siga a roda De braços no ar Este vida não termina Se na roda se bailar Este vira não termina Sem vos ver vira Sem vos ver virar Oh vira Oh que vira Oh vira E torna a virar Deixai-me entrar nessa onda Meia volta e troca o par Oh vira Oh que vira Oh vira E torna a virar Deixai-me entrar nessa onda Meia volta e troca o par Oh vira Oh que vira Oh vira E torna a virar Deixai-me entrar nessa onda Meia volta e troca o par Oh vira Oh que vira Oh vira E torna a virar Deixai-me entrar nessa onda Meia volta e troca o par Portugal, canta Brasil Uma festa portuguesa no seu rádio Direto da natureza Das montanhas das Gerais Vem chegando uma água Que é muito especial Tá com sede É passa-quadro Passa-quadro É natural É mineral Passa o calor Passa a sede Água passa a quatro É sem igual Passa o calor Passa a sede Água passa a quatro É bem legal Água mineral Passa a quatro Água sensacional Casa coqueiro de alimentos Sortimento e preços Baixo o ano inteiro Casa coqueiro O seu macro estoque É um só estabelecimento Com excelentes preços Conforto e rapidez Faça-as uma visita E comprove Grande estoque de cereais Laticínios Conservas e limpeza em geral Empacotamento e distribuição Dos produtos Nadá e Bola Bom Equipe altamente capacitada Para atendê-lo Casa coqueiro Avenida Brasil 19.001 Pavilhão 53 No Seasa do Grande Rio Há já o telefone 2471 2770 E o fax 2473 1397 Nossa equipe Espera por você Hotel Recanto das Hortências O hotel mais simpático Do sul de Minas O Hotel Recanto das Hortências Fica na cidade mineira De Passa-Quatro Quer passar umas férias Agradabilíssimas Ligue e faça a sua reserva Telefone 0 operadora 35 3371 4929 O Hotel Recanto das Hortências É uma casa portuguesa Com certeza E tem na sua administração Meu amigo Diamantino Oliveira Mira Serra Parque Hotel Você vai desfrutar Do mais charmoso E completo hotel Da Estrada Real Luz, conforto e qualidade É um dos hotéis Mais completos do Brasil Apartamentos luxuosos E confortáveis Parque aquático Quadras polidesportivas Sauna e muito mais O cardápio É maravilhoso Rua Capitão Nicolau Mota 629 Passa 4 Telefone operadora 35 3371 5050 Hotelmiracerra Hotelmiracerra.com.br Olá ouvintes do programa Portugal Canta Brasil Quer assistir vídeos Da melhor qualidade De música portuguesa E também o programa Na íntegra Se inscreva no canal Portugal Canta Brasil No Youtube A emoção rola solta no ar Com Antônio Simões e Simões Júnior Essa figura é brutal E só vi um homem da galete Ah, essa figura é brutal É, meus amigos e minhas amigas Voltamos com o melhor da música portuguesa E só se mostrar tocando No grupo folclore Comente da galete Parece que nas próximas semanas No meio de julho Vai ocorrer a sessão solene Não é isso? Na casa da Vila da Feira E terra de Santa Maria Exato, Júnior A sessão solene é dia 14 Na casa da Vila da Feira E a gente, na semana que vem A gente fala com o presidente Ernesto Pra ele explicar pra nós O que vai ser a sessão solene 70 anos, hein? 70 anos Tem a casa da Vila da Feira Lá na rua Valclovo 195 na Tijuca Então, na próxima semana A gente fala com o presidente Ernesto Com certeza, senhor Simões E olha, vamos dar prosseguimento Ao programa Portugal Canta Brasil E vamos falar, senhor Simões Também da Água Mineral Passa 4 Água pura, água boa Água Mineral Passa 4 Água que a gente conhece O tratamento da água Como é feito As embalagens A gente confia Água Mineral Passa 4 Também O Hotel Recanto das Hortências O mais simpático do sul de Minas Um hotel maravilhoso Hotel esse Que nós estaremos agora Dia 10 de julho Com mais um grupo maravilhoso Hotel lotado Pra grande festa junina Aliás Festa junina Hoje, Geraldo Ainda tem aquele arraiá Do recanto Porque vai ocorrer Uma grande festa E, senhor Simões A gente entra as confirmações E Fizemos com os nossos clientes E tudo mais Parece que surgiu Uma vaga Não é isso? Olha, Júnior Acabou surgir uma vaga Hoje, né? É pra uma senhora É pra uma senhora Uma senhora Que seja só, né? Pra gente Pra gente encaixar Então, se você Quero ir conosco Passa quatro Até já que é 14 de julho Uma senhora Dá pra gente encaixar É o único lugar Porque o hotel Tá cheio A realidade É o que eu falo Pro nosso amigo O hotel É que não tem apartamentos Óbvio Você arruma De um dia pro outro Eu arrumo quantos Vôneis Foram necessárias O problema É o hotel Não há apartamentos Então, a gente Só tem vaga Pra uma senhora Né? Se você Querem ir conosco Após o termo Do nosso programa É só ligar pra nós E Marcar o seu lugar Né? E você ainda Dá tempo De ir conosco Para Passa quatro Então, uma pessoa só E lembrar, Júnior As pessoas Que querem divulgar O seu produto E a sua marca No nosso programa Podem fazê-lo A Metropolitana Cada vez mais Se modernizando E com certeza Vai ser um bom negócio Você divulgar O seu produto E a sua marca No nosso programa Né? Você ajuda A gente a manter Um programa Há 46 anos no ar Né? E então Você Divulga também E aumenta as suas vendas Enfim E pra nós Entra em contato Conosco Assim como Você quer investir Em Portugal Você quer comprar Vender Ou alugar Em Portugal Faça-o com uma Pessoa de confiança Porque não é chegar Toma lá Da cá É meu Na rama É bem assim Faça-o com uma Pessoa de confiança Olha, Júnior Eu estou Eu confesso a você Eu já vi algumas vezes Aqui a Portugal E cada vez A gente aprende Coisas diferentes Né? Nós estamos Vendo aí É... Por exemplo Quando a gente Vinha de Fátima Que fomos Pararmos no posto Para abastecer o carro O rapaz Era de Rondônia Né? Aí Abastecemos Em Oliveira do Vá Uma menina Era de Era de Pernambuco Né? Lá Do local Das festas juninas Né? De Pernambuco Agora não me Vem a memória Ontem Fomos na padaria A menina Era de Salvador Quer dizer Olha Eles dizem Que tem 240 mil Mas eu acho Que tem 240 mil Legalizados Mas isso deve ter Mais de um milhão De brasileiros Aqui em Portugal Exato Exato E nós também Encontramos pessoas De Goiânia Do Pai Eterno Né? Seu Simões A gente do Pai Eterno Encontramos dois de Goiânia Né? Exato Quando a gente falou de um Ele diz Ah não Eu sei Ele é perto de mim Lá em Goiânia Quer dizer Aqui daqui a pouco É Brasil Com certeza Seu Simões E olha Continuando aqui Com as nossas Com as empresas Que fazem parte Aqui do Grupo Portugal Canta Brasil Também A Casa Coqueiro de Alimentos Lá no Ceasa Pavilhão 43 Lojas 32 a 40 José Leite Emília Filhos Melhor preço do Rio de Janeiro É no Ceasa Pavilhão 43 Lojas 32 a 40 Lá na Casa Coqueiro De Alimentos O telefone É o 24719115 Casa Coqueiro De Alimentos Também o Miracerra Parque Hotel Mais luxuoso Do sul de Minas E a Carlos E a Carlos Simões Era autor Viagens e Turismo Vamos então A mais uma faixa musical Vamos a um fado Muito bonito A um fado Na voz Do Antônio Zambujo Um fado Que já é tradicional Na voz Do Frei Hermano da Câmara Mas na voz Do Zambujo Também ficou espetacular Então vamos agora Com Antônio Zambujo O rapaz Da Camisola Verde E eu quero ofercer Com muito carinho Essa próxima faixa musical Para todos os ouvintes Que estão na escuta Que gostam De um bom fado Amadeu Pinto Xixaro Maria Gouveia Xixaro Recomendador Afonso E Flor Bela Doutor Rui de Carvalho Maria José Doutora Cristina Adelaide Machado Roberta Rafaela Rafael e Robson Manuel Cunha Conceição Cunha A todos os ouvintes Do nosso programa Vamos agora Com Antônio Zambujo De mãos nos bolsos E olhar distante Jeito de marinheiro Ou de soldado Era um rapaz De camisola verde Migra madeixa ao vento Põe na maruja ao lado Perguntei quem era E eu lhe disse Eu sou do monte Senhor Um seu criado Pobre rapaz De camisola verde Migra madeixa ao vento Põe na maruja ao lado Porque me assaltam Turbos pensamentos Na minha frente Na minha frente Estavam condenado Vai-te rapaz De camisola verde Migra madeixa ao vento Põe na maruja ao lado Olhando-me Que do salto E rumoso E de frente A raiva Do meu brado E ali ficou De camisola verde Migra madeixa ao vento Põe na maruja ao lado Soube depois Ali que se perdera E se que só eu pudera Ter salvado Ai do rapaz De camisola verde Migra madeixa ao vento Põe na maruja ao lado Ai do rapaz De camisola verde Migra madeixa ao vento Põe na maruja ao lado Ai do rapaz De camisola verde Migra madeixa ao vento Põe na maruja ao lado Essa é uma boa notícia Para os amigos e clientes Da Rádio Metropolitana Em breve A Rádio Metropolitana Estará transmitindo também Em FM Na frequência 80.5 O futuro está chegando E a Metropolitana Se preparando Para continuar Lhe dando O melhor conteúdo E a melhor programação Em breve A Rádio Metropolitana Também em FM Na frequência 80.5 Portugal Canta Brasil Uma festa portuguesa No seu rádio Olá ouvintes do programa Portugal Canta Brasil Quer assistir vídeos Da melhor qualidade De música portuguesa E também o programa Na íntegra Se inscreva no canal Portugal Canta Brasil No Youtube Quando tu saís para o mar Fico só e muito triste Mas quando te vejo entrar Só em minha alegria Quando tu saís para o mar Fico só e muito triste Mas quando te vejo entrar Só em minha alegria É meu amigo e minha amiga Você está ligado Você está ligado Na Metropolitana do Rio É a rádio mais portuguesa Do Brasil Rádio Metropolitana Um abraço Conosco E o Rodrigo Carvalho Do Pouco Lá no Recreio Dos Bandeirantes Também curtindo O nosso programa Aliás Geraldão Esse mês passado Nós perdemos Aí dois amigos Aí do Paul Cora Pessoas que militavam Há muitos e muitos anos E o nosso programa Quero homenagear Essas duas figuras Que foram pessoas Que a gente Admirou muito O trabalho deles A realidade A comunidade portuguesa Pessoas ninguém fala Talvez se fosse Outros falassem Mas ninguém fala Que foi o nosso querido Augusto Ensaiador Augusto Do Orfeão português Muitos anos Dedicou ao Orfeão português E depois Dedicou ao rancho Do Clube de Regatas Vasco da Gama Augusto Partiu Também o nosso querido Camilo Acordionista Acordionista Do Grupo Folclórico Guerra Junqueiro Da Casa de Trás Pontos e Alto Ele também partiu Nós aqui em Portugal Fomos informados Que eles partiram Onde eles estiverem Logicamente Eles vão formar Grupo Folclórico O outro toca acordeon Tocava acordeon Ao formar grupos Folclóricos lá E grupos folclóricos Muito bons Saudades Né? Desses amigos Desses companheiros Desses baluartes Da comunidade Né? As pessoas Só falam Nos grandões Nos pequenos As pessoas Geralmente não falam muito Porque não interessa No daibote Né? É isso Geraldão Um abraço Então Um abraço Para essas famílias É com você Júnior Mais uma vez Lembrando Que se você Quer investir Em Portugal Você quer Comprar imóvel Apartamento Casa Enfim Ou quer vender Ou quer alugar Simões Júnior Simões Júnior Remax Portugal Né? Entra em contato Conosco Entra em contato Conosco E você Com certeza Você vai fazer Um ótimo negócio Vai fazer negócio Com uma pessoa Conhecida Né? Às vezes Com uma pessoa Conhecida Com uma pessoa Você confia É totalmente Diferente Né? Você já Leva aquela Confiança Você já Vai Vai na boa Ainda Ontem Fomos Ver um Apartamento Lá Entre Albregaria e Oliveira De As Béis Lindo apartamento Ah meu Deus Olha se eu tivesse Grana Né? Pronto É isso É isso É Você tem grana Para investir Pode investir Que você faça Um grande negócio É com você Júnior Com certeza São Simões E vamos então A próxima faixa musical Lembrando aqui O contato Quem quiser mandar E-mail aqui Através Do meu e-mail Da Remax É asjúnior Arroba Remax Pt As de Antônio Simões Asjúnior Arroba Remax Pt Pt De Portugal Então é Asjúnior Arroba Remax Pt Vamos então A próxima Faixa musical Vamos a mais Uma música Muito bonita E vamos com ele O maior expoente Da música portuguesa Em terras do Brasil O grandioso O único O saudoso Roberto Leal Com a música Brasileira Brasil Portugal É Portugal Canta Brasil Vamos com Roberto Leal Alô amigos Do Portugal Canta Brasil Aqui quem fala É Roberto Leal Um beijo Muito carinhoso Através Do Simões Júnior Através Desta figura linda Que aprendeu A amar Portugal Desde o pequenino Lá em casa E levando hoje Através Dos setores Da comunicação Do show business Exatamente A música do Roberto Leal A música de todos Os artistas de Portugal Que são esses veículos Que fazem Que mantém Aquela luz acesa Para que a gente Mantenha a nossa cultura No Brasil No país Que foi descoberto Pelos portugueses Mas nem sempre Nós somos lembrados Da melhor forma Então Estes elos de amor Essa manutenção De amor É que faz Com que a gente Permaneça de pé Com a dignidade Que Deus quer Olha Um beijo no coração Que Deus te abençoe Eu amo você Ainda me lembro Do seu caminhar Do seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir O seu cheiro É daquele jeito Que ela tem O tempo todo Fico feito tonto Sempre procurando Mas ela não vem Esse aperto No fundo do peito Desses que o sujeito Não pode aguentar Ai Esse aperto Aumenta meu desejo Eu não vejo A hora De lhe falar Por isso eu vou Na casa dela Ai Falar do meu amor Pra ela Vai Tá me esperando Na janela Ai Não sei se vou Me segurar Por isso eu vou Na casa dela Ai Falar do meu amor Pra ela Vai Tá me esperando Na janela Ai Não sei se vou Me segurar Ainda me lembro Do seu caminhar Do seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo Sentir o seu cheio É daquele jeito Que ela tem O tempo todo Fico feito tonto Sempre procurando Mas ela não vem Esse aperto No fundo do peito Desses que o sujeito Não pode aguentar Ai Esse aperto Aumenta meu desejo Eu não vejo A hora De lhe falar Por isso eu vou Na casa dela Ai Falar do meu amor Pra ela Vai Tá me esperando Na janela Ai Não sei se vou Me segurar Por isso eu vou Na casa dela Ai Falar do meu amor Pra ela Vai Tá me esperando Na janela Ai Não sei se vou Me segurar Por isso eu vou Na casa dela Ai Falar do meu amor Pra ela Vai Tá me esperando Tá me esperando Na janela Ai Não sei se vou Me segurar Por isso eu vou Fazer um passeio Inesquecível Não perca tempo Procure agora mesmo Simões Erotur Viagens e Turismo 2569-5932 Ou 2234-2084 Ou acesse o site Simõeserotur.com.br Simões Erotur Cada vez mais perto de você A emoção rola solta no ar Com Antônio Simões Simões Júnior Olá ouvintes do programa Portugal Canta Brasil Quer assistir vídeos Da melhor qualidade De música portuguesa E também o programa Na íntegra Se inscreva no canal Portugal Canta Brasil No Youtube É meus amigos e minhas amigas Voltamos ao vivo Com o programa Portugal Canta Brasil Melhor da música portuguesa E vamos falar do clima ao vivo Nas principais regiões De Portugal Antes de falar de Portugal Vamos falar da cidade maravilhosa Do Rio de Janeiro 24 graus Na cidade maravilhosa 14 horas e 7 minutos Em Lisboa 28 graus No Porto 26 graus Viana do Castelo 25 graus O Livro do Bairro 27 graus Faro 27 graus Açores 31 graus Funchal 24 graus Braga 30 graus Coimbra 28 graus Viseu 31 graus Bragança 30 graus Évora Tá friozinho lá em Évora 36 graus Em Évora Olha que maravilha Em Évora Um calor Quase 40 graus Em Évora Setúbal 31 graus Vila Real 31 graus E Castelo Branco 34 graus 34 graus Isso porque o verão mesmo Ainda não chegou a Portugal Né, Sra. Simões Em Portugal Neste momento 18 horas e 8 minutos Tá quente Né, Sra. Simões Dá pra tomar um gelado Dá pra tomar um gelado Né, gelado E um choppinho Bem geladinho Cai bem Né, pra quem gosta Ai, que ódio Bom, meu amigo E minha amiga Você que gosta de viajar Você que quer ir conosco Para Passa 4 São Lourenço E Aparecida do Norte De 10 a 14 de julho Olha, surgiu uma vaga Mais uma vez Se você quer ir conosco Se você quer ir conosco É uma senhora É uma vaga pra uma senhora Se você quer ir conosco Você liga após o termo Do nosso programa Para um telefone Que eu vou divulgar E você vai conosco De 10 a 14 de julho Nós estávamos com o ônibus lotado Tudo certinho Mas surgiu uma vaga Agora, antes do programa Fomos informados Que surgiu uma vaga Então, se você É uma senhora E quer ir conosco A Passa 4 São Lourenço E Aparecida do Norte Você pode ligar pra nós Porque o telefone Está tocando aqui Constantemente Mas nós não temos condição De atender o telefone Porque a gente está no ar E a gente não ouve Eu só vejo na tela Que estão ligando Agora, atender Nós não temos condições De atender Enquanto a gente estiver no ar Agora, depois Terminar o programa Você pode ligar pra mim Que eu vou lhe dar Todas as informações Se você quer ir conosco Para o Brasília Pai Eterno E Caldas Novas De 15 a 22 de outubro De 15 a 22 de outubro Nós vamos levar Um grupo espetacular Para Brasília Duas noites em Brasília Uma noite em Trindade Para as pessoas Que gostam de ir à missa No santuário E quatro noites Em Caldas Novas É uma viagem espetacular Espetacular Você quer aproveitar Você vai conosco E você aproveita Da melhor maneira possível Nós temos também De 27 de novembro A 1º de dezembro Cinco dias Novamente Passa quatro São Lourenço E Aparecida do Norte São cinco dias Pensão completa Você faz uma viagem Super gostosa Uma viagem com música Ao vivo no hotel Você dança Cinco dias Ali à vontade Né E com certeza Você vai ter missa No hotel Você tem queijo e vinhos Você tem distração Diária mesmo Então se querem Conosco De 27 de novembro A 1º de dezembro Diga para nós Já tem muita gente Marcada Agora Se você deseja Conhecer Ou rever Portugal Melhor maneira É Excursão Não adianta Eu tirei a prova Dos novos agora Fiz a excursão E fiquei mais algum tempo Para sentir Né O clima é outro O clima é outro A gente Com excursão A gente tem A gente dorme Em hotel Toma café Tem transporte Pronto Vamos passear Vamos rodar Você realmente Vai se distrair E tem muita gente Aproveitando Porque se não tivesse Os hotéis Não estavam lotados Tanto aqui Como aí no Brasil Os hotéis Os hotéis Passa quatro Em qualquer local Uma dificuldade Às vezes Para você conseguir Vaga em um hotel Então se você Quer maiores informações A respeito De nossas viagens E quer ir conosco Dia dez Uma vaga Para uma senhora Se for um homem Não dá Tem uma vaga Para uma senhora Ligue para nós 2569-5932 2569-5932 Ou WhatsApp 99850-263699 850-2636 Liga Após o programa Que eu lhe dou Todas as informações Necessárias As nossas viagens Vamos então Vamos então Direto para a próxima Faixa musical Vamos a uma linda Música Na voz de Augusto Canário E não só ele Como uma outra Componente do grupo Uma componente Que é pontual Não faz parte Mas nesse show Foi gravado No Multiusos De Guimarães Produzendo esse dueto Maravilhoso Um falando da concertina Outro falando do acordeon E surgiu essa linda música A concertina E o acordeon Na voz de Augusto Canário E amigos Alô pessoal Daqui fala o Augusto Canário De Portugal Para mandar um grande abraço Para o meu amigo Simões E dar-lhe os meus parabéns Por este grande programa Portugal canta Brasil Muita alegria Muita música Um grande abraço Amigo Simões Um grande abraço Ao Júnior Um grande abraço A todo o staff E muito especialmente Um grande abraço A todos os ouvintes Continua porque Portugal canta Brasil É Xuxu beleza Música Música Pega o teu acordeão Canta-me uma canção Vejo que tu sabes cantar Pega a tua concertina Canta-me lá uma rima Um desafio de encantar Toca lá o corridinho Uma balsa, um bailinho Ou um bandango bem picado Tudo grilhão vira de mim Cana verde regadinho Ou um malhão tristassado Devinham vira de mim Cana verde regadinho Ou um malhão tristassado A tua concertina e o teu acordeão Tem alma portuguesa A tocar a tradição A tua concertina e o meu acordeão São alma portuguesa Portugal no coração A minha concertina e o teu acordeão Tem alma portuguesa A tocar a tradição A tua concertina e o meu acordeão Tem alma portuguesa Tem alma portuguesa Outro mal do coração A tua concertina e o teu acordeão Ao peito, ai que bela acordeonista Eu gosto de apreciar A concertina a tocar Tu tens alma de artista Faz tantos mininhos Aos teus botõezinhos Do teu acordeão Tu tocas a concertina Como se fosse a menina Que traz o teu coração Tu tocas a concertina Como se fosse a menina Que traz o teu coração A minha concertina E o teu acordeão São alma portuguesa A tocar a tradição A tua concertina E o meu acordeão São alma portuguesa Portugal, canta Brasil Com notícias de Portugal Petição pelo fim dos voos noturnos Lisboa segue para o Parlamento Plataforma cívica Aeroporto fora Lisboa Melhora Vai entregar na Assembleia da República Ao governo Uma petição Para o fim dos voos noturnos Na capital portuguesa Já foram recolhidas Duas mil assinaturas O ruído dos aviões Perturba o sono Provoca ansiedade E aumenta o risco De doenças cardíacas Monção Monção Recebe até domingo A feira do Alvarinho Este ano Há mais produtores Representados no evento Incluído da Galiza Há mais tasquinhas Além do vinho O cordeiro E o bacalhau Fazem parte Das honras Da casa Incêndios Apenas 1% Dos fogos Desse ano Teve origem natural Desde o início do ano Só 1% Dos incêndios Aconteceu Devido a causas naturais Dos 3.940 Fogos rurais Registrados Em janeiro e junho Apenas 20 Tiveram A origem natural Água do mar 2 graus Acima da média Nos últimos 20 anos A temperatura Da água do mar Esse mês Está acima da média Dos últimos anos Dos últimos Aliás 20 anos Em Portugal Dados Do Instituto Hidrográfico Indicam Que o fenômeno Se enquadra No que está a acontecer No Atlântico Jornada Mundial Da Juventude Pode ser acompanhada Pelos meios digitais Quem não tem Condições físicas Para estar Na Jornada Mundial Da Juventude Mas quer seguir O evento Vai poder fazer Outra vez Dos meios digitais A Jornada Mundial Da Juventude Tem uma equipe De voluntários De comunicação Que vão produzir Conteúdos E alimentar As redes sociais Música alta Na praia Sujeita a multa Pode ir até Os 36 mil euros Se colocar Música alta Na praia Sujeita-se A pagar a multa As penalizações Podem ir até Os 36 mil euros Ai que ódio Essa é uma boa notícia Para os amigos e clientes Da Rádio Metropolitana Em breve A Rádio Metropolitana Estará transmitindo Também em FM Na frequência 80.5 O futuro está chegando E a Metropolitana Se preparando Para continuar Lhe dando O melhor conteúdo E a melhor programação Em breve A Rádio Metropolitana Também em FM Na frequência 80.5 Música 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 É meus amigos e minhas amigas Voltamos com o melhor Melhor da música portuguesa Programa Portugal Canta Brasil Desde 1977 Melhor da música portuguesa E mais uma vez Vocês que tem o interesse De investir em Portugal Comprar o seu imóvel Em Portugal Entre em contato comigo Eu através da Remax Dinâmica Vou ajudar você A conseguir o seu imóvel Dos sonhos Compra Venda Arrendamento Que na verdade É um aluguel Aqui em Portugal Não se fala aluguel Fala se é arrendamento Então você Quer ver o seu imóvel dos sonhos Quer vender o seu imóvel Procurar um imóvel melhor Fazer negócio Entre em contato Aqui comigo Pela Remax Dinâmica Viseu E não só Viseu Em qualquer região de Portugal Você tem o sonho Você tem o sonho De ver um apartamento É só entrar em contrato Comigo Pelo e-mail Asjunior Arroba Remax .pt Asjunior Arroba Remax .pt Que aí você vai Com certeza Ter todo o auxílio Toda A pesquisa de mercado Que você vai necessitar Para comprar o seu imóvel No melhor preço No melhor local Com a documentação Correta Que é isso que nós Através da Remax Fazemos aqui em Portugal Para muitos brasileiros Que estão vindo procurar Apartamentos Imóveis Casas Terrenos Muita gente comprando Casas antigas E fazendo Obras Fazendo reformas Então realmente Um mercado que está Muito aquecido em Portugal Que é o imobiliário E eu através da Remax Dinâmica Posso ajudar você Senhor Simões Vamos falar da Simões E rotul Quem quiser a Passa 4 Perdão Uma vaga Para uma senhora Uma vaga Para uma senhora Quem quiser a Passa 4 É só entrar em contato Não é isso? Exato Júlio Surgiu uma vaga Para uma senhora Né? Dia 10 De 10 a 14 São 5 dias Né? Pensão completa Você vai a São Lourenço E a Paranquia do Norte São 5 dias Então se você Quer ir conosco Liga pra nós Agora Terminou nosso programa Ligou pra nós Marcou seu lugar E vai conosco Para a Passa 4 E de 15 A 22 De outubro Nós vamos para Brasília Pai Eterno E Caldas Nova Em novembro De 27 de novembro 1º de dezembro Novamente Para a Passa 4 São Lourenço Aparecida do Norte E em 2024 Maio de 2024 Portugal do Norte Assum Agilha da Madeira E Santiago De Compostela Na Espanha Link em 2-5-6-9-5-9-3-2 2-5-6-9-5-9-3-2 Júlio Então WhatsApp 99 850 2636 99 850 2636 É só Simões Nós recebemos mensagem Aqui do Marcel Sangerman Que está em Niterói Acompanhando o nosso programa Um abraço para o Marcel Para toda a Malta Em Niterói E também o Daniel Alves Em Viseu Daniel Alves Alice Toda a Malta Em Viseu Nosso muito obrigado Por acompanharem O programa Portugal Canta Brasil E vamos então Para a próxima Faixa musical Vamos a mais uma Música muito bonita Vamos a mais uma Música muito alegre E lembro Que o nosso programa Estará disponível também No nosso canal No Youtube Você que quiser acompanhar É só entrar em contato Vamos agora Programa Portugal Canta Brasil O melhor da música portuguesa O meu coração é sala Venha cá ver ó menina O meu coração é sala Venha cá ver ó menina Como cabe tanto bem Numa sala pequenina Como cabe tanto lá aí Numa sala pequenina O meu amor vem além Pelo andar o conheço O meu amor vem além Pelo andar o conheço Tem um andar miudinho Como a folhinha do freixo Tem um andar miudinho Como a folhinha do freixo Quem me deram uma lima Para limar a garganta Para cantar com a rola Como a rola Ó rio que leva as águas Ó rio que leva as águas Levas água e areia Leva-me lesta carta Ao meu amor que aleia É meus amigos e minhas amigas Voltamos ao vivo Com o melhor da música portuguesa Do programa Portugal Canta Brasil E falando da Jornada Mundial da Juventude Também estivemos essa semana Em Fátima Não foi seu Simões? Estivemos visitando o santuário De Nossa Senhora de Fátima Exato João Fomos a Fátima Com todos os nossos amigos E logicamente É uma viagem que a gente tem que ir Quando vem a Portugal Tem que ir a Fátima Com certeza senhor Simões Olha então vamos As nossas despedidas No Rio de Janeiro Duas horas e vinte e seis minutos Programa Portugal Canta Brasil Com as nossas despedidas É meus amigos e minhas amigas Chegamos ao tempo Mais um programa Portugal Canta Brasil Quero mandar um beijo Para a dona Ruth É Do São Manuel Soares Completou mais um aniversário Um beijo para ela Continuem ligados A metropolitana do Rio Vai aí a família Napoleão Um abraço para a família Napoleão E foi um prazer enorme Estar do vosso lado Prometendo voltar no próximo sábado A uma hora da tarde Se Deus assim nos permitir Boa tarde do Rio Boa tarde do Brasil É E eu Vou embora Vou dar vida Quem me deu vida Vamos chegando ao final De mais um programa Portugal Canta Brasil Quero agradecer A grande audiência Do nosso programa Aos nossos queridos ouvintes Meu muito obrigado Por acompanhar O nosso programa Mais um sábado Também os nossos patrocinadores Se você tem a sua empresa Sua marca E quer divulgar conosco Entre em contato PortugalCantaBrasil ArrobaGmail.com PortugalCantaBrasil ArrobaGmail.com Acesse o nosso site Nosso Facebook Nosso Instagram Nosso Twitter Nosso TikTok Nosso canal no Youtube Esse programa de hoje Estará disponível também No nosso canal no Youtube Fiquei agora com o nosso amigo Amir Napoleão E esse programa Nota Mil O programa Que é um sucesso Mais uma vez Muito obrigado A você que está na escuta Sábado que vem Tem mais Portugal Canta Brasil Das 13 E as 14 E 13 Horário de Brasília Encontro Marcado Amigo Geraldo Muito obrigado Pelo teu excelente trabalho Mais um saldo Um abraço pra você Pra sua família Também quero mandar um abraço Pra nossa equipe do programa A minha esposa E produtora Carolina O nosso pequeno Dominique O senhor Antônio Simões O meu Marilene Pra Tati Portou Pra casa Pra todos os nossos ouvintes O nosso muito Muito obrigado Também A direção da Metropolitana Nosso amigo Paulo Massé Toda a diretoria Da Grande Rádio Metropolitana Sou Silvio Júnior E esse foi O Melhor da Música Portuguesa Programa Portugal Canta Brasil O Melhor da Música Portuguesa Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma